Música Fala galera do Youtube aqui com vocês Sirius a mais uma vez Sejam bem vindos a mais uma das nossas aventuras Do Borderlands 2 Acho que estamos chegando no final, não sei Não tenho certeza Conseguimos um achievement, peguei essa arma Fodida aqui, peraí Vou pegar essa aqui também Azul Não Não precisa muito Operando Info Stock Ué O que é o Homem Ninja Ae Um atacando o outro, que isso cara Toma aqui Toma aqui Acabou cheio Dei, levanta Ele que está respirando assim Ah, toma Cansado de ficar esperando To sem precisão Nessa arma Mais alguém por aqui? Não Vamos subir aqui Cadê o objetivo? Eu vi uma coisa vermelha Eu vi uma coisa vermelha Cara Eu vi Acho que vou mudar para o sniper Acho que vou mudar para o sniper Ae Já carregar tudo Todas as armas Olha isso 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 É assim, é? Ataca pelas costas, hein, cara? Aí o final mesmo, gente. Puta, que merda. Ah, que isso, cara? Ah, eu morri. Mas como, gente? Ah, eu morri. Ah, eu morri. Ah, eu morri. O inimigo está no meio. O inimigo está protegido. A força de poder oferece. Aqui! Jackson, todo o Iridium está meia direto para o passão dos heróis. Isso deve ser onde os guerras brinham. O que tem que fazer, cara? Já baixei, será? Baixei. Agora é só vazar, cara. Toma, 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 toma. E aí, agora tem que vazar, tem que subir, tem que fazer o quê? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Peraí. Peraí, peraí. Isso aqui de fogo, não quero. Isso aqui de fogo, não quero. Ah, meu Deus, o que foi isso, cara? Está explodindo em mim, cara, ó. Morrei. Não consegui fazer nada. Talvez explodir... Explodiu em mim, caramba. É, beleza. Tem que fugir ou tem que fazer o quê, cara? Vamos vazar, né? Já pegamos tudo. O quê que ele falou? Turn in. Onde que é? Vazar, né? Cadê? Ah... Mostrar o mapa aqui. Tem que vazar, eu acho, cara. Eu não vou subir de novo, não, cara. Acho que acabou. Comprar a bala aqui, rapidão. E vamos vazar. E vamos vazar. Pra onde que é saída? Por onde que é? Vou ficar achando que eu vou voltar pra lá. E pra cá. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ah, larga no meu pé, cara. Não quer brigar, não. Tá vendo? Sanctuary. Vai. Vai. Vazar. Tava cheio de missões secundárias, mas... Vamos terminar logo esse... Esse game. Ae, gente, voltei. Voltei. Dessa vez vai ser foda. Cadê vocês? Acho que acabou, cara. Vou pegar o quê? Capítulo 18. Ae, tem que falar com todo mundo. É o final, gente. Agora é o final. Ae, tem que falar com todo mundo. É o final, gente. Agora é o final. Ae, tem que falar com quem aqui. Tem que falar com quem aqui. Onde, cara? Talk to Zed. Vou no Zed mesmo, o primeiro. Ó, Zed, não quero missão, tá? Quero falar com você sobre essa missão aí. Vai, tá me dando coisas agora, ó, pessoal. Então, cada um vai me dar uma coisa. Vou começar... Liberar espaço. Não, é muita coisa a ser, mas... Que que é isso, cara? Increase a replica of a specific manufacturer. Ó, esse aqui... Já volto pegar, cara. Vou andar no cofre. Não, não quero trabalho, não. Não, caramba, que é isso? Agora que o Jack tem o chão de caixa, é só um tempo até abrir a caixa. Ó, e me pergunto se você quiser trabalhar. Eu tenho coisas que precisam fazer. Não, não quero trabalho, não. Não, caramba, que é isso? Agora que o Jack tem o chão de caixa, é só um tempo até abrir a caixa. Ótimo. Preciso de um novo ventilador. Esse labo cheia de bacon. O bacon é para os sycophantes e produtos de incêndio. Vou falar contigo agora, tá, nisso. Sei lá qual nome de seu aí. Peraí. Vão dropar mais coisas nele. Coisas que eu não uso, esse aqui. Cara, eu não sei mais o que colocar aqui. E aí, uma fantástica aqui, uma não é fantástica assim. Então vamos vender. Não, não quero, não quero missão secundária não. Tocto, esse aqui, o que você quer? Qualquer uma fantástica científica que você só pode imaginar em seus sonhos ou em meu chão, de calcão. Eu já estou dizendo que o Jack, o Valkyme e o Irineiro estão... Fala com o Claptrap, fala com o Zed, Scooter... Vamos falar com eles, todos aí. O final é Claptrap mesmo. Aqui, meu irmão, valeu. Deixa eu testar esse... Shield, mas duvido que seja melhor que o meu. 2800 Melhor né Tá melhor Vamos vender Coisas aqui Cara, eu não sei mais o que vender O que deixar Pistola eu não uso Quase nunca Sniper de eletricidade, sniper ácido Deixa eu comparar esses dois Sniper ácido, esse aqui com S É, não tem jeito cara Esse aqui é o melhor sniper O povo vai reclamar, vai Nossa senhora, o povo vai me dizer que eu tô fazendo cagada Mas Aí gente, 1800 1100 Não uso Eletricidade quase não uso Esse aqui fogo Fogo, fogo Aí eu vou vender esse aqui Pistola eu nunca uso também Shield Deixa eu ver esse equipamento aqui Já falamos com o Zed Tani Scooter Scooter deve tá lá embaixo É, sem esquecer que queria agradecer todo mundo que tá acompanhando o canal Deixando likes favoritos Seja, o, o, o Ah, me dai, o que que você tem que me dar Tá, me dá o que que tem que me dar, cara Nossa, granada fodida, cara Granada mesmo Valeu, cada um vai me dar alguma coisa e vamos no final, né gente Esse aí que vai ser o final Vai ser foda, mas Que isso Cara, eu tô indo te matar Você tá falando demais Eu tô de saco cheio disso Vai, vai, me dá o que que tem que me dar Vamos lá, caramba Ah, que é o Jack Tá, me dá a água, Sérgio Deixa eu ver o que que ela me deu aqui O que que quer dizer aqui, hein Cris Amor Capacity for Various Amor Types Ah, vamos lá Aumenta a capacidade de munição Falta falar com o Crap Trap Ah, não Fala com todo mundo Cada um vai me dar alguma coisa Agora tá com o Moxie Hammer Lock Ah, vamos Já que estamos aqui, né gente Aproveitar e falar com todo mundo E acho que o final vai ser no próximo episódio mesmo Quem quiser pular Não sei, hein Pode pular e vai estar aqui Tá, beleza Nossa Metradiadora Ah, todo mundo tá dizendo Vai lá, mata ele Caramba, Sniper de que, cara Sniper de que é esse Foi esse Mas não tem fogo Não tem nada Mas beleza, valeu Valeu pelo Sniper Falta falar com o Marcos Marcos é por aqui Tem algum upgrade que eu consigo fazer aqui Tem o Sudez 10, não dá nada Ó Pronto Vamos meter granada Zumba Ae Vai lá com o Marcos Já era Cheio de mitralhadoras Tá bom, pode deixar Agora já era, né Agora falta só Crap Trap Bora lá, Crap Trap Tinha que entrar no meio, né cara It's time to end this I'll meet you out in the Iridium Blight Go to Iridium Blight In this Galera É Eu não vou parar por aqui Eu vou continuar E vamos ver O que que vai dar Deixa só trocar a roupa dele Que vai ser o episódio final, né Botar uma roupa bonita nele É Vai ficar nessa Sempre foi assim Bora lá Iridium Blight Agora tudo Do Sirius Damage Sirius, meu nome Eu vou te dar uma surra É isso que eu tô sentindo, cara Deixa eu achar onde que é Não dá 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 Que isso cara É todo mundo me atacando também Que isso cara Onde que é? Atrás de mim cara Tem que achar onde que tá esse caminho aí Aqui Aqui Oh, Kingmong Pra quem eu conheço e as vezes sai aqui Tá O Kingmong Pronto Ele larga um monte de objetos aqui Hoje eu ferrei ele pra foto de carro E solta um monte de coisa aqui Vamos ver, vamos ver Talvez depois continue a aventura assim Né? Aí ó, ó, ó Ó Vamos voltar pro carro Vamos voltar pro carro Se a gente não levar uma surra aqui Errei, errei, errei Errei, cara Travou? Vou te falar uma coisa Tchau, cara Eu tenho que descer E voar daqui Beleza Vem ali Aqui Crap trap Fala aí, amigo Tô carregado Tudo pronto Pronto Vamos lá É Bora Bora Tô sentindo que o claptrap vai morrer, cara Tô sentindo que o claptrap vai morrer, cara Defenda claptrap Travou, é Travou, é Não saí mais Então vamos fazer o seguinte, cara Vamos pegar as novas armas Que o cara me passou aí Cadê a nova aí Cadê a nova Deve ser esse aqui, né Cara Comparado com a outra E a mitralhadora aqui Que eu ganhei Cadê Aqui, né Não, mas esse aqui é melhor, cara Esse aqui Tá boa esse aqui Ai, ai Vai lá, claptrap, vai Cadê o claptrap, hein Cadê o claptrap, hein, cara Desculpa 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 Não esquenta não, claptrap Esculpa Esculpa Não esquenta não, claptrap to aqui, to aqui, cara Estou dando cobertura Não, não esquenta não, cara Aqui é foda Se acabar com eles aqui Toma, 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 toma Em seguida, tem 3 fortes ao Norte agora! Eu tô ali! Para de mexer comigo! Para de mexer comigo! Eu posso conhecer a pintura do Norte? E morre! Cadê? 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 Não é nada, é? Au! Tô morrendo, cara! Eu consegui! Tentando as portas de defesa, agora! Ativando as portas de defesa adicionais. Turma! Ai meu Deus do céu, cara! O que é isso, cara? Autogun 29, caramba! Tô acertando nada, por quê? Abre! 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 Agora sim! Agora a gente conversa, desgraçado! Fiquei! Tô me ajudando agora! Toma! Isso aí, mitralhadora é foda, cara! Fiquei! 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 Eu pego! Vai! 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 E aí, crapo, vamos lá? Tirando um em quem? Uns aviãozinhos? Pronto. O bom que ele conseguiu, hein, cara? Abra logo, cara! Nas costas, hein, desgraçado. Fudido aqui. Tô morto já. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, inscreva-se aqui no canal, adicione seus favoritos, deixe seu comentário. Infelizmente, eu não tenho pra terminar hoje. Vai ser na próxima. Falou, abraço!